Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Muito bom dia! E a gente ainda vai falar do jogo de ontem, assim, acho que vale uma atenção pro jogo de ontem por tudo que aconteceu no jogo e por tudo que aconteceu no pós-jogo porque, no final das contas, cara, o nome do canal se chama Três Pontos porque eu acredito que em qualquer situação, qualquer situação, qualquer jogo, qualquer evento, qualquer comportamento a gente consegue levantar três pontos pontos pra se destacar, não necessariamente positivos, mas também a gente pode falar de pontos negativos e como vocês viram na live, na thumb, enfim, na capa do jogo é muito complicado falar sobre Atlético Londrina porque é um jogo que, no final das contas, tem muito pouco a falar muito pouco a falar porque os pontos negativos a gente já abordou em outro momento e a gente vai desenvolver eles aqui e os pontos positivos não existiram não existiram vocês entendem quanto é grave a gente jogar 90 minutos com as maiores joias que o clube tem Cauã, Jajá, Reinaldo, Luan Patrick e vários outros nomes e no final se a gente espremer como se fosse uma laranja procurando um suco do que foi o jogo a gente só vai pegar parte azeda a gente só vai pegar uma parte muito ácida então, foi isso que aconteceu nesse Atlético Londrina eu vou confessar eu sou entusiasta desse projeto de aspirantes eu sou um grande entusiasta eu acho que o Atlético pegou uma das piores coisas que acontecem no futebol brasileiro que é o campeonato estadual não sou contra o fim do estadual mas acho que também ele precisa mudar acho que ele precisa mudar se não quer acabar com o estadual muda ele bota a microdata permite que os principais clubes do futebol brasileiro tenham uma pré-temporada e uma possibilidade de jogar mais mas a partir desse momento que o Atlético vê uma brecha de cara, eu posso contratar vários jovens e tentar desenvolvê-los a partir do campeonato paranaense eu acho que é um acerto sem tamanho inovador que busca todo um contexto muito positivo pra você conseguir olhar pra aqueles jogos que não teriam peso por exemplo um jogo contra o Maringá um jogo contra o Azulis um jogo contra o Toledo um jogo contra o Londrina, Operário, Paraná acrescentaria muito pouco na construção de equipe principal Nicão somaria muito pouco pro Nicão não é que o Nicão não somaria pro jogo eu acho que a gente precisa pensar menos no produto jogo do campeonato paranaense e precisa pensar mais no produto clube atlético paranaense sabe? e a partir desse momento pro produto clube atlético paranaense jogar o campeonato estadual com a equipe principal não faz o menor sentido a questão é quando você se propõe a botar os jovens jogadores você precisa se preparar é o que a gente fala sempre de planejamento eu acho que existem várias críticas ao planejamento do clube que não são direcionadas nem ao planejamento mas sim à execução e às vezes você pode planejar muito bem e executar muito mal sabe? por exemplo você pode duvidar de uma escolha de um nome pra qualquer cargo mas teve planejamento só a execução que não tinha agrado mas a partir desse momento que a gente entende que existe um caminho distinto entre planejamento e execução a gente observa tudo que foi feito pra disputa do campeonato paranaense e a gente vê um treinador sendo contratado quando o campeonato já tava acontecendo sendo que existiam outros profissionais que poderiam assumir esse cargo que já estavam no clube que já conheciam melhor os jogadores a possibilidade de manter um profissional que já tava há tanto tempo no clube e poderia ser uma peça importante nessa comissão o Atlético não quer fazer uma comissão não quer ter nomes em volta do alto olho não que eu ache o Guanais fenomenal acho que o Guanais tem erros consideráveis mas o Guanais vinha junto com a maioria dessa equipe fazendo um bom trabalho por isso que eu questiono a vocês quando vocês vão criticar um jogador vocês estão criticando o jogador do campeonato paranaense ou o jogador vice-campeão brasileiro sub-20 porque no final das contas podem ser extremos o cara não pode ser tão bom como demonstrou a temporada passada mas ele também pode não ser tão ruim como vem demonstrando essa temporada então beleza o Guanais quis sair não dava pra permanecer com ele não rolou um diálogo porque isso não foi questionado também pela imprensa sabe porque o Guanais acho que por tudo que ele passou junto com esses jogadores por todas as etapas que ele esteve no processo e a gente vai bater muito nessa tecla de processo ele poderia auxiliar não precisa ser no cargo de auxiliar mas ele poderia auxiliar acho que vocês entenderam o que eu estou falando e partindo desse ponto partindo desse ponto que a gente define um treinador que não vem do clube a gente opta por um profissional que vem de fora esse profissional naturalmente já vem impressionado o Bruno veio de uma situação que poucos clubes brasileiros se encontraram ao longo da sua história o que aconteceu no Botafogo nas últimas temporadas não sei cara não sei nem como escrever então ele vivia num contexto de bagunça num contexto insano e quando você está num contexto insano quando você apresenta muito pouco esse muito pouco pode virar muita coisa quando você está num contexto organizado apresentar muito pouco é muito pouco é insuficiente e é isso que vem sendo o campeonato paranaense do Atlético insuficiente insuficiente na questão de revelar nomes o Atlético precisa revelar nomes para se manter competitivo financeiramente um clube que tem tanta dificuldade de buscar receitas novas receitas o Atlético precisa revelar jogadores o Atlético precisa olhar para o mercado europeu e falar assim eu posso mandar esse jogador para aí e vem fazendo isso muito bem o superávit que muita gente bate na tecla tem que contratar teve superávit e tudo mais foi a partir de conseguir revelar desenvolver e vender os jogadores das seis maiores negociações do mercado interno nacional três foram vendas do Atlético Pablo Rony e Léo Pereira então no final das contas uma escolha que é aparentemente equivocada para o caso do Bruno Lazzarone que demonstrou muito pouco até agora prejudica o clube financeiramente prejudica o clube esportivamente apesar da fraqueza do campeonato paranaense acho que todo mundo quer ver o Atlético disputando o título buscando esse tetracampeonato que tem um simbolismo local muito forte quando a gente fala de um clube de futebol cara eu acho que a gente precisa olhar tudo o que engloba ele e dar para o seu torcedor o prazer de comemorar um tetracampeonato algo que seria inédito na história do clube é algo que certamente o torcedor gostaria sabe então você impede o crescimento de jogadores para fortalecer seu time titular e pensando até em futuras vendas você tira uma possibilidade de prazer da torcida no ano olha como a gente vai perdendo as coisas para destacar e agora o que a gente vai falar e no final das contas todas as linhas de pensamento vão acabar dando no Lazzarone porque um time muito bom que ainda foi reforçado time do brasileiro que ainda foi reforçado com jogadores mais experientes não rende porque os melhores jogos acabaram sendo os que o Lazzarone não comandou sabe e o jogo contra o Londrina eu acho que no final das contas foi foi uma soma de fatores foi cada gotinha enchendo o copo e o copo transbordou o copo transbordou ficou muito nítido ficou muito explícito como o Atlético é frágil como o Atlético não sabe os caminhos que tem que seguir sabe não sabe não sabe e ainda está ameaçado esportivamente de uma classificação as vitórias em sequência em algum momento da competição pareciam que já tinham colocado o Atlético numa posição de conforto não muito pelo contrário a última rodada vai ser bem decisiva bem decisiva mesmo e o Atlético precisa ser muito inteligente ser muito esperto para que possa transformar essa rodada decisiva esse momento decisivo num momento muito especial de evitar uma eliminação na fase inicial do campeonato paranaense algo que nem com o Eduardo Barros que era um treinador super criticado foi imaginado obviamente eu entendo todos os fatores calendário pandemia e tudo mais mas acho que os jogadores estão devendo os jogadores tinham que olhar para esse campeonato com uma com uma seriedade muito maior com uma oportunidade de se colocar de maneira confortável no ano do clube o que é se colocar de maneira confortável no ano do clube? está disputando as principais competições está numa zona americana está numa Copa do Brasil se eu fosse jogador do Atlético ele está maluco para isso maluco para isso e parece que eles estão desperdiçando essa oportunidade o Lazzarone tem responsabilidade o planejamento do clube tem responsabilidade e no final das contas a gente vai olhando as partidas passarem sem muita coisa para acrescentar o jogo contra o Londrina teve pouquíssimo para acrescentar pouquíssimo beleza? então é isso rapaziada tamo junto a nós viu? e aí Tchau.